Vamos começar o show! O Williams D'Alones gravando tudo, o melhor de São Sebastião Deputada Jó Pereira, trio pressão, neto do Sapé Apresenta, a partir de agora, o melhor, ele, com vocês Mais uma vez no Pouco do Sapé, Ciganinho, Ciganinho, Ciganinho do Arrocha ao vivo Olhando pro teto pensando, eu fico imaginando onde você está Opa, por isso que eu congelo, eu só tenho verdadeiro pra dançar Então me diz aí como é que tá, se a gente vai Correndo a se encontrar em algum lugar, então me diz aí como é que tá Marcar a aula dançar com a vontade, eu tô com vontade E só mais um pedindo, vem me encontrar, pra gente fazer Na-na-na, na-na-na, você é meu ouvido, eu vou pro xixar O tempo eu faço, na-na-na, na-na-na, até de madrugada eu vou... Parando pro teto pensando, eu fico imaginando onde você está O que é que tá, um copo de uísque com cheiro, eu só tenho verdadeiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá, se a gente vai Correndo a se encontrar em algum lugar, então me diz aí como é que tá Marcar a aula dessa faculdade, eu tô com vontade E só mais um pedindo, vem me encontrar, pra gente fazer Na-na-na, na-na-na, no seu ouvido eu vou pro xixar O que é que eu faço, na-na-na, na-na-na, até de madrugada eu vou te amar O que é que eu faço, na-na-na, na-na-na, no seu ouvido eu vou pro xixar Olha o mano pro teto pensando, eu fico imaginando onde você está E o que é que tá, um copo de uísque com cheiro, eu só tenho verdadeiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá, se a gente vai Correndo a se encontrar em algum lugar, então me diz aí como é que tá Marcar a aula dessa faculdade, eu tô com vontade E só mais um pedindo, vem me encontrar, pra gente fazer Na-na-na, na-na-na, no seu ouvido eu vou pro xixar O que é que eu faço, na-na-na, na-na-na, até de madrugada eu vou te amar Meu parceiro, bem lua nua, liga-nars- escreva-na-sar Olá rapaziada, com nós Vem se apaixonar Rocha veio gostoso em papai Lua Vamos curtir menino Meu parceiro mais imagery, eu chame um menino E veja como o mundo é pequeno Olha o destino se prometendo Ah, te vim, quem tá aqui comigo? Vem! Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pesinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou se depender de mim Vai ficar tudo... Quero vocês! Você é uma filha da mãe A mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Quero ver, vai! Você é uma filha da mãe A mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo A sua mãe quer ver a gente junto E veja como o mundo é pequeno Olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pesinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou se depender de mim Vai ficar... Agora são vocês, esses aí! Você é a mãe A mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe A mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Quero ver! E ela amada em você E ela amada em você É... E ela amada em você Vila educada tem que obedecer E ela amada em você E ela manda em você, e ela manda em você Filha educada tem que obedecer Ela ligou, ela ligou, ela ligou Diz a som e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da tua voz Que tava arrepentida e eu aqui largado Brigamos por volta, sim Ela sucou, mas vou lhe perdoar Se ela me jurar que é o amor Jura a mim, que vai voltar pra mim Jura a mim, que tava com saudade Jura a mim, que ainda sou seu bebê Jura a mim, queimou que de vontade de me ver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Diz a som e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da tua voz Que tava arrepentida e eu aqui largado Brigamos por volta, sim Ela sucou, mas vou lhe perdoar Se ela me jurar que é o amor Jura a mim, queimou que de vontade de me ver Jura a mim, que tava com saudade Jura a mim, que ainda sou seu bebê Jura a mim, queimou que de vontade de me ver Jura a mim, queimou que de vontade de me ver De me ver Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas há três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Do que ela amassava e que a senhora é brava Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a rosa tia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a rosa tia Essa menina é um desenho do céu E Deus me tocou, jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas há três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Do que ela amassava e que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Agora a senhora é um desenho do céu Agora a senhora é um desenho do céu Dona Maria Vai me desculpando a rosa tia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando Agora chegou o momento de beber e tomar todas É rocha E Deus me tocou, jogou fora o pincel Rocha, ativa o pressão Cuida da o louro Trabalho no fundo Segure Aperta o balde Peça maravilhosa na povada Você é bem, menino Você é bom demais Vamos cantar Aconteceu Vem Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixar Foi quando eu te vi Escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Comi! E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um hotel barato Espelho fumaçado Um recadinho ser Um abaixado Encontro os literários Seja o Lieta e o seu Romero Amor proibido É que eu me desculpe Me faz bem Você é minha canha E no final de tudo Se eu não é o que apanhar Inventando sempre uma desculpa estranha Pra distraçar nas marcas desse nosso amor Para o Pupupu Tô falando sério Pra quem se assustar em revelar mistérios Se esses sentimentos não me abutérios Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com saudade Não venha com saudade me fazer refém Não venha com saudade me fazer refém E as loucuras entram no cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num canto de um hotel barato Espelho fumaçado Um recadinho ser Uma paixão Encontro os literários Você é Julieta E eu seu Romero Amor proibido Existir Que o quê? Oh, nossa, tem isso aí! Você é minha canha E no final de tudo Sou meu quem apanhar Inventando sempre uma desculpa estranha Pra distraçar nas marcas desse nosso amor Para o Pupupu Tô falando sério Pra quem se assustar em revelar mistérios Se existem sentimentos no marco dele Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com saudade me fazer refém Não venha com saudade me fazer refém La, la, na, 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 na Opa, papá! Aqui... Ah, deixa eu ver Tá passando o hino da Wold Seu novo no mix Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como Passa ali Pra poder ficar contigo Baby, amor Oi, nega Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí Tela pouca coisa estava aqui Quando esse Me falou da lança aqui E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Desconfiei Aonde que eu errei Sou ingrata Chore não, velho Arrocha, tô sozinho Trio pressão Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar Já agora eu vou ligar pra ela Me falou da lança aqui E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Tanto que eu te dei Te confiei Aonde que eu errei Sou ingrata E como, 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 como a culpa é minha E como, 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 como a culpa é minha Pela quarta vez Pela quarta vez Sou isso aqui nessa peça maravilhosa Vamos cantar Tudo bem Se é pra você Me usar o que é o que tem Pra estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Você diz que de minha Será que ela também diz que Às vezes o amor se esconde Embaixo dos friçóis Explica Tenho vontade de ir mais longe Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza tenho que passar Além de transpirar seus foros Além de Arrancha gostosinho, vai Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia Agora todo mundo cantando, diz aí Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá Chora, vambora Se eu despedir minha Será que ela também despedir? Vai, vai O amor se esconde embaixo dos insóis Explica Tenho vontade de ir mais longe Mas não tenho certeza se ainda a voz Certeza tenho que passar Além de transpirar seus foros Além de transpirar Além de arrancar sua roupa Além de perder o pouquinho Que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia fofa É só uma ideia fofa Tudo bem Se é pra você, meu são, o que é que tem? Só destacou você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meu são, o que é que tem? Só está como sempre, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai Rocha, rocha lá Epa Sucesso pra toda a nossa Do povoado sapé com nós Toma lá do seu seu marcião Rocha, vem do seu Toma Já siga a linha aqui de chamada ao vivo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Se é pra você, meu sol, o que é que tem? Só não está com você, fico bem Posso nascer o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Todo mundo sabe, vem cantar com nós Ah, deixa eu ver Eu passei no Willard, onde? Salavão Mix Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um pássaro Pra poder ficar contigo Baby, amor Oi, nega Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí Tela pouca coisa estava aqui Quando esse me falou da lança aqui E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Aonde que eu errei Sou ingrata Tela pouca coisa está livre como um pássaro Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar Já agora eu vou ligar pra ela E falou da lança aqui E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Aonde que eu errei Sou ingrata E como, 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 como a culpa é minha E como, como, como a culpa é minha Eu disse amar, amei, gostar Só vocês, já Isso aí Não dá mais Canta aí Era uma briga em cima da outra Oh, moça Não dá mais Era uma preguiça Vamos cantar Isso aí, velho E vai com suas amiguinhas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dar perdido E vem aqui pra lá Vai com suas amiguinhas Pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dar perdido Meu parceiro negro no sapé Estou logo, menino Você traz algo forte Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Não dá mais Era uma briga em cima da outra Oh, moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amiguinhas pra lá Só pra lá Cuidado pra ela Não te dar perdido Vamos beber Vamos beber Vai com suas amiguinhas pra lá Só pra lá Cuidado pra ela Não te dar perdido E vem aqui pra lá E vai com suas amiguinhas pra lá E vai com suas amiguinhas pra lá Cuidado pra ela Não te dar perdido E vem aqui pra lá E vai com suas amiguinhas pra lá E vai com suas amiguinhas pra lá Cuidado pra ela Não te dar perdido E vem aqui pra lá Do Nuno Sacks É pra nós O pretinho que é maravilhoso